Estamos de volta com o último rolê de Legend of Mana, então vai ser a última vez que eu vou entrar aqui para pegar minhas plantinhas. Na verdade não, quer saber? Eu não vou pegar nada não, não quero nem saber. Eu estava indo para outro lugar, me confundi no meio do caminho. Inclusive, para o lugar que eu estou indo agora, eu sugiro que você esteja bem alimentado, porque você vai precisar de muita energia, muita força, muita coragem, muita virilidade. Virilidade significa que a pessoa tem que ter mais de duas ou três virilhas. Eu vou criar alguma arma aqui, só para ver se dá... Ah, eu estou cheio de equipamento. Então, eu vou fazer agora uma luva, né? Porque eu estou aqui no rolê da luva. Isso aqui é metal? Uh, legal! Vou usar esse Athena Alloy para fazer uma luva brada. Consegui Alter Glove. E agora eu vou dar uma temperada nela. Eu vou usar esse Aura Silver. Não sei muito bem por que não. Na verdade, eu nem sei direito como é que funciona esse corre aí de temperar a arma. E é isso aí, eu vou agora equipar para ver como é que está. Opa, agora foi para 46, minha ofensiva, minha porrada. E agora eu vou indo aqui para o Mapamundi, porque eu tenho um lugar muito especial para ir hoje, né? Que é o lugar da última missão, a Árvore de Mana. Aqui, esse lugar aqui que fica aparecendo e desaparecendo, é aqui que tem que ir. Olha que lugar bonito. Opa, sumi. Aí, essa cena aí é do início do jogo, hein? Você acha que eu não lembro, não, safado? Bem-vindo ao Santuário de Mana. Comecei a missão Legend of Mana, que é o nome do jogo. Então, provavelmente, como esse vídeo vai ser Legend of Mana, tracinho Legend of Mana. A deusa da Mana é a luz e também ela não pode se ver. Ela usava a sua luz para fazer a sua própria sombra na escuridão. As suas visões começaram na criação desse universo. Tudo no mundo tem um único início em comum, a sua luz. Mas o desejo por autoconhecimento se tornou sombra e nos separou. Não deteste a escuridão. Isso é tudo que você deve saber. Palavras são os seus poderes. E a deusa vai falar com você sobre os seus poderes. Se você sabe que pode aumentar esse poder, então vá em frente. Ah, só subir aqui. Então, vamos lá. Aqui é um lugar, entre aspas, tranquilo, né? Porque, assim, não tem como você se perder. Porque é praticamente uma via de mão única. Mas, assim, os bichos que vão aparecer lá pra frente vai ser bicho forte. Então, quando eu falei que eu estava bem alimentado, eu bati um pratão de macarrão com carne moída. E um copo de 700ml de água de coco. Porque, pô, isso aí foi tudo de um coco daqui de casa. Não é que os cocos daqui de casa estão brabos demais. Ah, e tu faz um merchan ainda. Que a boca tá vendendo coco. Fazer review de coco daqui de casa. E várias coisas. Eu tô seguindo essa crença aí de que não dá pra me perder. Então, eu voltei pra onde eu estava, né? Então, pelo visto, talvez dê pra se perder, sim. O cara do detonado estava me subestimando. Eu me perco em qualquer lugar. Ah, eu agora vou entrar aqui de novo. Só que eu vou ver um outro caminho pra ir dentro dessa parte. Por exemplo, por aqui. É, aqui é um bom caminho. Oh, dragãozinho. Dois dragões. Double dragon. Oh, mas eu tô batendo muito. Qual o level desses bichos? Ah, não. Eu não tô batendo tanto assim, não. Eu levo 18. Eu sou o level 40 e bodoada. Oh, levo, não. Eu sou o level 47. Eu não tenho nem o direito de criticar essa desgraça de dragão. Mas também eu corro o detonado. Porque se eu tivesse só agora criado esse lugar, provavelmente os bichos estariam muito mais fortes. Aí seria muito mais da hora essa fase. Ele também... É, tudo level 18. Aí, o combinho de porrada já mata ele. Desde que eu fiz a missão lá, que você tinha que deixar o pet em casa, eu não peguei o pet, eu deixei de lado. Eu falei, foda-se, não quero não. Também vou levar em consideração que o Chocobo, pô, tava dando uma atrapalhadinha na minha vida. Eu tava ganhando bem menos XP por causa dele. E ele não batia muita coisa, não. Raramente ele chamava a atenção do... De maneira correta dos outros monstros. Opa, item. Olhinho. Mas a grande maioria das vezes, ele, sei lá, às vezes dava uma cutucada nos outros e... Fazia o bicho sair da minha linha de ataque. Será que o malho acontecia? É estranho dar uma hit-kill na última parte do jogo, durante a última missão. Opa, que escada... Ai, que cena bonita aqui, hein, cara. O que é isso? Não pesquei. Será que tinha uma coisa que tinha que ver e que eu não vi? Opa, árvore. E eles também são level 18. Vamos ver, pra onde é que eu vou? Acho que eu vou pra cá agora. Opa, búfalo, 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 búfalo. Ô, caceta. Ah, se eu não me engano, essa área aqui é como se fosse um quadradão gigantesco. Então eu vou fazer o caminho meio como se fosse o jogo da cobra, tá ligado? Olá, esse é o Santuário de Mana. É um monstro muito mal estar fazendo coisas ruins na árvore de Mana. Eles estão vindo aqui pra sugar a energia da árvore de Mana. O que é o Santuário de Mana? Olá, Gator. O chocolatinho tá de sacanagem. Tá vendo que eu tô de dieta, não? Só pode se fosse 100% cacau. Sabia que um dia o cacau vai ser extinto? E por causa disso que estamos derrubando cada vez mais em direção... Olha, três dragões. Em direção a chocolates industrializados. Pra você não precisar mais de cacau pra fazer o seu chocolate. Quanta XP. É, peguei bastante coisa. Tudo bem. Então, você tem que matar todos esses aqui dessa área quadrada, né? Eu sou a luz. Eu sou a escuridão. Metade de mim é isso. Metade que você lutou no passado. Eu criei, eu destruí e vou criar de novo. Eu sou o amor. Nem toda parte de mim é justa, nem toda parte de mim é pura. Isso é apenas metade de mim. Aqueles que desejam... Alguns desejam meu caminho. Outros cruzam suas espadas. A liberdade das pessoas está perdida. E minha verdade está enterrada. Eu vou... Eu devo mostrar minha escuridão. E você deve me vencer. Você vai se tornar um herói. Abra o caminho para aqueles que se procuraram por mim. Casas lindas, cara. Ah, tem que andar pra frente. Oh, caceta. Uh! O seu lado mau é maneiraço. É tipo uma dominatrix vegana. Tá, não é tão mais maneiro assim não. O que eu ia fazer? Ah! Uou! Poderzão, hein? Poderzão, hein? Uh! Hadouken! Dá Hadouken, mano! Tá, vai usar mais o poderzão, né? Tá, esse poder não é tão um zão assim. Ah, merda! Eu tava virado pro lado de errado. Será que eu vou acertar? Opa, acertei. Glória a Deus! Acertei. Isso vai me ajudar. Muita coisa. Oh, desgraça. Ih, vamos meter um poste aze no Egito. Vou colocar um pedregulho pra matar o Obito. O que? Mais poder? Ah! O que é isso, meu? Fiquei tão surpreso que virei até paulista. E aí, caceta? É, eu acho que eu venci sim. Não sei, será que tem mais coisa? Tem. Meu HP encheu pelo menos, né? Então eu não preciso ficar abaixando o que eu não é idiota pra recuperar a minha UAP. Mas eu não vou ficar abaixando o que eu não é idiota só pra ficar com medo aqui no plantinho. O mundo tá mudando muito. Eu tô com... O que é isso, cara? Eu não consigo acompanhar essas mudanças do mundo. Ah, tá tudo escuro. Ih, venci. O que vai acontecer? Ah, é aquele Sproutling, daquela missão. Eu acho. Eu sou o Sproutling. Eu vim aqui pra recuperar... É... Pra curar a árvore de mana. Pera, foi isso a missão? Ah, árvore de mana chama. Eu preciso ir. Para de girar logo, Jara. Hum, os... Os ventos levarão você lá. Mas o que será que isso significa? Tá todo mundo com tipo um balão na cabeça. Balão fantasma. Semi-fantasmas? Sei lá. Muito bizarro aqui. Ah, vários Sproutlings estão virando balões fantasma, mas indo em direção à árvore de mana. Uou. Então, eu acho que é isso aí, o fim do jogo. Dá pra ir na livraria pra poder aumentar a dificuldade do jogo e dá pra botar pra ir fazer um New Game Plus. Vou fazer? Vou fazer? Não vou fazer não. Obviamente não vou. Mas, é isso aí. Acabou finalizando aí todas as missões. O jogo tá 100% completo. Exceto, sei lá, o quê? Todas as armas. Esses paradas assim, meio escroto. Todos os itens. Melhores armas. É, isso aí eu não fiz não. Mas todas as missões foram completadas do jogo. E era meio que... Essa é a minha meta. Tinha um porreiro de missão que eu nunca tinha nem feito. Tem um porreiro de missão que é muito merda. Então... É, eu vou finalizar o vídeo... Não sei se vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que vou deixar ver um pouquinho mais o que tem aqui pra frente. Não, tá tudo muito chato. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Até o próximo vídeo aí. Espero que tenha curtido aí todas essas paradas que eu tenha feito. Então, eu vou refazer isso. Então, aí tá meu cactito, bonitito. Muito feliz com as coisas. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixando um grande abraço. Um beijo no seu sorriso. Obrigado por assistir os episódios aí. E sim, as plantas estão conectadas pelas suas raízes. Nós podemos parecer ser separados. Mas no fim das contas, somos todos os mesmos. Já disse, um sprouting em algum momento. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!